Como é lindo ver a natureza A Siriema canta na invernada E a união pula na capoeira Gêmea rola em puleirada Junto a copada da alta paineira Quando eu sigo lá pro roçado Vou admirando o que tem no sertão Carro de boi rodando pesado Vai cantando lá no estradão Vejo a nebrina como um branco véu O amarelo doitê na ladeira A verde mata e o azul do céu Formando as cores da nossa bandeira Quando chega a Ave Maria Faço uma prece à Santa Padroeira Quebra o silêncio da noite sombria O murmurar da grande cachoeira Neste vingão onde eu nasci Tenho esperança de sempre viver O meu prazer está junto a ti No meu sertão eu quero morrer É... 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 É...